A CESAP, Secretaria de Saúde Pública, distribuiu 500 mil testes rápidos de covid para todo o Rio Grande do Norte. Destes, cerca de 126 mil foram enviados para unidades de saúde em Natal. Nesta sexta-feira, a procura pelo exame causou longas filas no Centro de Enfrentamento às Síndromes de Paz, localizado no Semuri. Gabriel já estava aguardando a uma hora e meia pelo atendimento. Estou sentindo nada, mas estou fazendo isso porque tive contato com pessoas com covid e estou aqui a mais de uma hora e meia. Andamos 10 metros, tem muita coisa ainda pela frente. Após entrar no Semuri, os pacientes passam pela triagem, com a aferição dos sinais vitais. Em seguida, após avaliada a classificação de risco e os dias de sintomas, o paciente é encaminhado para o teste rápido. Há seis dias com febre, tosse, dores no corpo, o Edmilson fez o exame. Desde sexta-feira, seis dias, mais ou menos. Que sintomas? Febre, dor nos olhos, dor de cabeça, dor pelo corpo. Há oito anos em tratamento de um câncer de mama, a dona Maria teve prioridade no atendimento. Estou sentindo uma dor no corpo, aquela coisa rindo, sem querer comer nada. Fiquei fazer o teste porque, para mim, dá a continuar o meu tratamento lá no nosso Dr. Luiz Antônio. Se não fosse por esse exame, eu não ia fazer. O Semuri está aberto para a população de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde e nos sábados, das 8 horas da manhã até o meio-dia. O Semuri está aberto para a população de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até o meio-dia. O Semuri está aberto para a população de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até o meio-dia. O Semuri está aberto para a população de segunda a sexta-feira.